Dando continuidade ao termo de depoimento número 9 do dia 23 de agosto de 2017, de Lúcio Bolão e Funaro, relacionado aos temas Deputado Federal Jorge Pisciani e Jacobi Barata Filho. Então, como você ia falando, antes da interrupção, recebeu o título de cidadão honorário do Estado do Rio de Janeiro e a medalha Tiradentes, dedicado pelo Obano Reis, que também era deputado estadual. Ele que me apresentou para o Jorge Pisciani. Depois, acho que eu tive, uma vez, com o Jorge Pisciani, o Eduardo Pinto. O que eu me lembre é isso. No ano de 2014, o Eduardo Cunha me procurou, perguntando se eu teria uma conta na Suíça, pudesse receber a quantia de 5 milhões de francos suíços. E que essa conta tinha que ser na Suíça, não podia ser em outro lugar. E eu respondi que tinha, que eu teria uma conta. Perguntei, você sabe a procedência do dinheiro? Ele falou que sabia. Você pode me dar os dados? Eu posso. Passei os dados para ele. E ele falou, depois eu converso com você. Passado um tempo, ele me mandou uma mensagem falando que a conta tinha passado pelo compliance do banco que ia pagar. Não sei que tipo de checagem fizeram na minha conta e que ia entrar para mim uma transferência nessa conta no valor de 5 milhões de francos suíços. No compliance do banco? Do banco pagador ou no compliance da empresa pagadora? Não sei em qual dos dois. Aí, eu falei, tá bom. Assim que entrar eu te aviso. Sua conta era, você especificou qual banco era? A minha conta era no Banco Audi na Suíça. Que é um banco que eu conheço o dono. De Genebra? É, em Genebra. Um banco libanês que chama Mark Audi. Qual o nome dele? Mark Audi. Mark Audi. É um banco libanês que mora no Líbano. Ele viaja, fica entre o Líbano e Geneve e chama Mark Audi. Mas ele é o quê? Dono do banco. Ele tem o banco Audi, Geneve e Líbano. E tem o banco Audi dos Estados Unidos, que aí é de outra pessoa que chamaram. Joe Audi. Eu também conheço, mas eu não tenho conta desse banco Audi nos Estados Unidos. Eles separaram os bancos. Eu tinha quantas contas nesse banco Audi? Tinha um oficial, declarada no meu imposto de renda. Que é a Twin Dorp, não? Não. É outra. Não. É o meu imposto de renda, chama Kepler. Kepler. Ele tinha duas contas nesse banco. Não, tinha mais de duas contas. Tá. Tinha uma que chama Kepler. Kepler era oficial. O oficial. Era que só recebeu recursos remitidos por dia de... Kepler era offshore. É o nome do offshore. Cuja titularidade... Constituiu de onde, né, self-show? Na Escócia. Na Escócia? O que constituiu essa offshore? Sim, mas essa era uma? Essa era uma. Não é que só recebeu valores listos. Então, tá... É, listos referentes ao fechamento de câmbio oficial. Uma outra ponta. No meu nome, pessoa física. Que não recebia recursos. Era somente para débito do cartão de crédito. Quando eu tinha débito do cartão de crédito, eu transferia da oficial para a minha pessoa física e pagava o cartão. Ou mandava debitar direto na conta oficial. Eu tinha essa possibilidade. Tudo no exterior, certo? Tudo no exterior, certo? Tudo no exterior, em Geneve. Todas no out. Todas no out. E tinha a conta dessa Twin Dorp Enterprise. Que não era. Como é que escreve? T-U-I-N Dorp. Sem E. Tudo junto. Tudo junto. Twin Dorp, tudo junto. Enterprise. Enterprise. Se eu não me engano, a sigla dela é CV. Como assim a sigla? A sigla, o final dela, C.V. Ah, tá. São de empresas que são constituídas na Holanda. Ah, o outro que chama de Kepler. Qual é a sigla? Não, não tinha. Ela foi constituída na Escócia. As duas foram na Escócia. Não, a Clep... A Kepler é da Escócia. Kepler, é Kepler Weber, é uma empresa só. Eu chamo de Kepler porque eu não sei o segundo nome exatamente como é que é. Se quiser que eu veja no meu imposto de renda aqui para saber certinho, eu posso ver. Passo tudo. A outra eu sei que é CV, porque foi constituída na Holanda. E aí, essa conta da Twin Dorp é uma conta que não é declarada. que, inclusive, eu não sei nem te dizer se eu sou o Beneficial Owner da conta. Ou se o Beneficial Owner é o Renato Gale, que é uma pessoa que trabalha comigo, da minha extrema confiança. O que você é? Renato Gale. Renato Gale. Gale, G-A-L. G-A-L-L-I. Ele é o quê? Um parceiro, funcionário? É o quê? Ele era um trader que tinha na minha mesa e que operava o A Global. Ele trabalhava? Para você. Não, a gente era sócio. Ele, na verdade, não era sócio. Ele operava o meu capital e, no final do mês, eu dividia a rentabilidade com ele. É assim como o Margot da vida. Um cara simples, humilde, de origem humilde, um cara centrado, um cara completado, outro perfil. Certo. E que sabia fazer, que é um bom trader. Eu acho que eu pedi para ele ficar, antes essa empresa era, ela fazia parte do quadro societário da Galway, entendeu? Sim. E aí, quando eu apartei ela do quadro societário da Galway, eu pedi para ele ficar de representante, para não ter muito problema de compliance comigo no banco, entendeu? Porque uma conta minha, se tiver muita entrada e saída em qualquer banco, mesmo no banco que eu conheça o dono, que eu tenha... Como eles me classificam como pessoa politicamente exposta, é uma conta que já fica, assim, mais sujeita a compliance, a denúncia para o Ministério Público, na Suíça, essas coisas. Então, qual era a ideia? Era que essa TwinDorp, quando eu tivesse algum dinheiro para receber, que eu fosse precisar circular o dinheiro, eu passasse por ela. Mas você voltando ao pedido do... É, voltando. Passa um pouquinho, você tinha procuração também, né? Você tinha procuração também, né? Não. Não tinha procuração. Ele pediu isso aí. Aí ele ligou e falou, olha, deu certo lá, passou pelo compliance. Passou pelo compliance, tudo, não sei o quê. Não, você perguntou, você queria saber quantas contas eu tinha, isso, né? É, eu perguntei quantas contas ele tinha. Aí eu tinha uma outra conta da Global, de uma empresa que chama Global Trend LLC. Mas isso vai estar também no seu anexo patrimonial, né? Já está no anexo, mas agora que eu já falei, vou falar só dessa aqui. Essa também no Banco Alde? Global Trend LLC, que é em Delaware, nos Estados Unidos. Trend ou trade? Trends. E nome da offshore? Global, separado, Trend. Investments. Então, essa offshore é de Delaware. De Delaware, autorizada pelo Banco Central do Brasil e pela CDM a ser portadora de um CNPJ. para operar com um investidor não residente no mercado de ações brasileiras. Operava aquele recurso do Fabio Cleto? Não, não é isso? Não, não é isso do Fabio Cleto, não. Não? O Fabio Cleto operava na... O Fabio Cleto operava na... O Fabio Cleto tinha... Igual eu tinha a Global Min, o Fabio Cleto tinha a dele que chamava... Discovery, não é Discovery, esqueci o nome. Discovery Trend, né? Não, Discovery é do Margoto. Ele tinha... Ele tinha a mesma estrutura que eu tinha da Global, ele tinha uma estrutura igual para operar para ele. E quando ele veio trabalhar comigo, ele trouxe a estrutura dele e a gente usava a estrutura dele e o Renato usava a minha estrutura para fazer as operações dele. Ele não misturava uma estrutura com a outra. Tá, mas continuando aqui então com relação a essa... E... Tu idosa aqui... Aí tinha a Global Trend, que é um investidor estrangeiro autorizado pela CVM, pelo Banco Central a operar no Brasil, que opera no Brasil, se eu não me engano, desde 2003. E até agora... Continua... Operacional... E eu acho que o Renato ainda deve operar alguma coisa, poucos recursos tem nessa conta. Não tem mais do que 200 mil reais. Certo. Aí voltando agora para o Endorpe, Enterprise e essa relação... Essa... Ah, só para ressaltar que essa conta da Global no Líbano foi fechada, eu fechei. Sim. Tá aí, tá oficial. Depois que a... Peraí, eu... Essa... Desculpa. Vou passar um pouquinho. Essa conta do Banco Alto de Líbano é a em nome da Global? Sim. E não é... É essa que continua operacional? Ela continua operacional no Brasil. A empresa... A conta do Líbano, ela fechou. A conta foi fechada. Ela tem conta onde agora? Não tem conta. Não tem conta. Ou seja, se eu quiser remeter o dinheiro, eu vou ter que abrir uma conta em banco de novo. Aí nós vamos ter que ver, ajustar aí nos termos como é que vocês querem que eu faça. Porque como eu vou ficar impedido de operar no mercado de capitais, eu não quero prejudicar o Renato em nada. E o Renato também não tem condições de arcar com o custo dessa estrutura. Então, acho que a tendência é eu pedir para extinguir a estrutura. E também pedir... Não sei se ele vai ser... Tem que estender o guarda-chuva para ele, entendeu? Se bem que ele não tem crime nenhum, entendeu? É, às vezes não precisa. Porque o fechamento de câmbio é oficial, o recebimento é oficial, não tem crime nenhum. Não tem evasão no máximo, né? Não, porque não tem evasão. Porque o dinheiro que ela recebe sai do Brasil oficialmente. E o dinheiro que ela manda para o Brasil é o dinheiro que entra eu que mandei. Então, se tiver evasão, é por minha parte, entendeu? Tá. Então, vamos lá. Aí, toda essa volta, a gente deu por causa dos 5 milhões de favor que o PAN pediu para você receber. É, desculpa. Aí deu certo, aí. Aí, deu certo. Eu recebi uma mensagem do banco. De que tinha entrado um depósito, um valor de 5 milhões de francos suíços. E perguntaram para mim o que eu queria fazer com o dinheiro. Se eu ia aplicar, se eu ia aplicar. E eu falei para trocar de frango suíço para dólar. E deixar o dinheiro na conta. Sem remunerar. Automaticamente, quando você deixa na conta, está no money market, mas rende tão pouco que... É, como se não tivesse deixado ainda aplicado em nada. E aí? Aí eu liguei, passei uma mensagem para o Eduardo Cunha e confirmei, ó, o dinheiro entrou. Tá bom, ele falou, olha, devia ser algum dia, que era próximo à segunda-feira, que toda segunda-feira ele ia encontrar comigo no escritório. Para a gente ver como é que a gente ia acertar, nessa irame de 2014, os valores que ele tinha para receber naquela semana, para financiar a campanha, essas coisas. Aí na segunda-feira ele foi ao escritório, e falou, olha, converte o valor em reais, e vai me dando, à medida do possível, os reais, em reais dele. Ou em São Paulo, ou no Rio, ou em Brasil. Tá bom. Aí ele me comentou, tipo, curiosidade minha, eu perguntei, pô, de onde vem esse dinheiro? Não vai ter problema? E acho que também me chamou a atenção que o nome do Trust, ou da empresa que eu tinha mandado, se eu não me engano, é Volo. Eu tinha já recebido algum dinheiro dessa mesma titularidade. Mas não nesse valor expressivo, entendeu? Um valor pequeno. V-O-L-O. V-O-L-O. Volo, volo. Alguma coisa assim. Eu não lembro o resto do nome da empresa. Então esse nome não era estranho? Não era estranho. Não era estranho. Ele tinha recebido alguma coisa assim. Você perguntou quem era? Não, aí quando eu vi, eu fui o primeiro a saber de onde veio o dinheiro, e eu fiquei com aquele negócio na cabeça com o nome era conhecido, quando o Eduardo foi lá, eu falei, pô, deixa eu perguntar se esse dinheiro não veio de algum doleiro, alguma coisa, que eu não quero ter problema, né? E aí ele falou, não, esse dinheiro é do Jacob Barato. É um dinheiro que ele acertou com o Pissiani de doação de doação de campanha. E que eu vou usar vai ser usado, se eu não me engano, metade... metade para a campanha de deputados federais do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, que o dinheiro tinha vindo do Jacob Barato, metade para financiar a campanha de deputados federais do Rio de Janeiro e metade para a campanha de deputados estaduais do PMDB do Rio de Janeiro. Então, metade é para a federal e metade para o Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu fiz o fluxo do dinheiro para ele poder mandar retirar, e aí eu fiz o fluxo do dinheiro, e entreguei 99% do dinheiro para ele, o Eduardo Cunha, e uma vez só... 99% do dinheiro para o Eduardo Cunha, e 1%, assim, uma entrega só de todas as entregas que eu fiz, foi feita com uma pessoa em nome do Pissiani, no meu escritório em São Paulo. e essa pessoa se apresentou como Milton. Você lembra mais alguma coisa dessa pessoa? Não. Chegou lá e falou, olha, por parte... Eu pedi para o Zé Carlos receber, vê aí quem é. Aí, o cara conversou com o Zé Carlos, ó, fulano de tal, por parte, do Pissiani. Aí, falei... Eu tinha uma sala, que era uma sala... Nada assim, no escritório. Se você perguntar para o André, ele vai te falar. Eu tinha uma sala, que não era... Era uma sala pequenininha, que nem essa sala que tem aqui, que era a única sala do escritório que não tinha monitoramento, de câmara, nada. Não tinha cofre, não tinha nada. E quando tinha que deixar dinheiro, eu deixava o dinheiro numa gaveta embaixo, numa das gavetas que tinha na mesa, num arquivo que tinha. E aí, eu falei, pede para ele entrar lá na sala. E aí, eu falei, olha, liquida com ele, o valor que tinha que liquidar. E foi liquidado o valor. O Zé Carlos falou? Não lembro, porque... Talvez eu tenha anotado em algum lugar. Mas alguém te avisou que ele ia lá? O Eduardo avisou que ele ia lá. Passou uma mensagem de Vickery, avisando, vai Milton aí, por parte do Psyrano, retirar esse valor aí. E quem que é a Volo? A Volo? Como quem doou o dinheiro foi o Jacob Barata, eu acredito que seja dele. Agora, você já tinha tido outra transição com ele? Que você lembrava da Volo? Aí, o que eu te falei? Eu tenho quase certeza, não posso ter certeza, porque, antes, eu tinha todo, todas as minhas contas eram num banco só na Suíça, era no Credit Suisse. Aí, em 2000 e... Acho que em 2004, quando começou esse negócio de operação Lava Jato, o Credit Suisse começou a fechar a conta de tudo, enquanto era brasileiro, ele falou, até dá para continuar com as tuas contas aqui, mas você vai ter que vir aqui e começar a prestar um monte de... Eu queria uma série de informações. Eu falei, o que eu vou dar? Um monte de informação se eu tenho outros bancos que eu posso ter meu dinheiro, não tenho que dar satisfação nenhuma, não tenho vantagem nenhuma em ter... Porque, na verdade, como as minhas aplicações eram tudo em fundo, eu não tinha risco de crédito que eu dava para o banco, entendeu? Então, para mim, se fosse um banco de um real de patrimônio, um bisilhão era a mesma coisa. O dinheiro não ficava custodiado no banco, entendeu? Ficava na Euroclina. Aí, o que aconteceu foi que eu lembrei uma vez, eu acho que um pedacinho de acerto pequeno que eu tinha que fazer com o Henrique Constantino, eu recebi um dinheiro dessa empresa, dessa empresa, ou desse trust. E eles são da mesma atividade? Não é por causa que... Eles têm sociedade em coisas em comum. Então, acho que o Henrique tinha algum dinheiro para receber do... do barato, também mandou ele me pagar. ou da segunda vez aconteceu o contrário. somente... fossem sociedades. Henrique Constantino. Ah, tá. Ciberogia do estúdio, que já foi o fato que as sociedades encontram. Não sei se eles possuíssem sociedade, ou se eles têm... Eles tinham algum negócio que... Negócio que encontram. Que algum devia para o outro, ou a conta é do Henrique, ou não é... não é do Jacobo Barato e do Henrique. E provavelmente... A conta é do outro. A bolo era de... Provavelmente era de Jacobo Barato, já que foi ele que não mandou o dinheiro. Isso. Mas o que eu dei pra gente pra você saber, não sei se eu não sei, que eu sei que você... Desse trânsito, que o Jacobo... Henrique possui um negócio que provavelmente a conta é boa. É, bota assim, que a prova é a conta de barato, mas também... Ela tem prédio, bota assim. Colocou os nomes. Chegou a mencionar os nomes que você usava nos aplicativos, no Ica e o próprio... o que o Eduardo... Eu pus aqui que o meu era Like15 e que o dele eu acho que era Carlos, não tenho certeza. Carlos, sim. Mas eu não tenho certeza que depois ele mudou. Eu lembro que o... Ele mudava toda hora. Lopes, acho que mudou pra Lopes. Lopes, é. É, ficou só Lopes. Era Carlos, Lopes, era Vilela, depois virou Carlos, depois virou Lopes. Mas aí... Mas aí... O nome sabe? É, o nome do Ica aí. É, cada hora a gente usava um nome pra... Eu era Like15, Like999, Luke, Luke 3, Luke 1, Luke 2, Spin, depende do aplicativo. Ziraldo. Ziraldo era como ele me chamava, por exemplo, ele falava, volta aí, vai lá no Ziraldo e pega isso aqui. Então era pra pegar comigo o dinheiro. Ziraldo, maluco? É, mas aí não era nada, não era senha, não era codinome que eu adotava no... Qual é uma referência? Era como ele me chamava, vai lá, maluco, pega isso aqui, ou vai lá no Ziraldo e pega isso aqui. Aí o... 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 O Altair já sabia que era comigo pra não falar o nome no telefone, no rádio, não sei como é que eles comunicavam. E aí... É... Eu tenho... Tem essas duas possibilidades. A gente vai poder saber exatamente de quem é quando eu receber os extratos das contas, porque eu não tenho acesso às contas, desde que eu fui preso. Eu vou ter que autor... Eu já vou otorgar uma procuração pro Ministério Público que tem autorização pra quebrar todo o meu sigilo em qualquer parte do mundo. E... Depois disso, eu vou ver se eu consigo me antecipar enviando uma procuração pra um advogado suíço. E esse advogado suíço... Era bolo. E veio de que banco? Num seu banco. Porque eu... Normalmente... Você falou que ele chegou e entrou na sua conta como o franco suíço. Significa que o banco mandou, não? Ele converteu na hora que entrou lá. Você mandou, converteu em dólar depois. Depois. Na verdade, tinha uma... É... Outra lenda que criaram que era o seguinte. É... Gozartes, né? O mercado vai criando lenda e todo mundo vai acreditando, né? Então, é... É... Tinha uma lenda que quando você transferia de banco suíço pra banco suíço em franco suíço era impossível a identificação e que os Estados Unidos não ficavam sabendo porque eles tinham medo daquele impacto, daquele... Fática, sabe? Que ia entrar em... Em vigor. Então... Mas eu... Não acreditaria nada disso aí. Eu achava que... Eu sempre acreditei que toda transação que você fizesse no Brasil, na Suíça, em qualquer lugar do mundo era rastreável e que você tinha... Você estava suscetível a ter que dar explicação da origem do dinheiro e por que você fez a operação. E tinha gente que gostava de fazer pagamento só em euro ou só em franco suíço. O Debrecht só pagava em euro e em franco suíço. É... Eu não acreditava porque eu achava que fazia sentido isso porque, na verdade, todo banco... nenhum banco do mundo quer confusão com autoridade autoritária... Autoridade monetária americana, entendeu? Então, se o cara perguntar qualquer coisa para o banco, o banco vai falar, entendeu? Mais uma coisa nesse tema. A gente... Então, a sua... A sua relação com... Você nunca teve um barato? Não tem relação com ele? Só esse fato aqui? Não conheço. Nunca vi. Não sei quem é. Participei dessa operação para ajudar por ter a facilidade de ter a conta na Suíça e uma conta que podia entrar e sair dinheiro que você vê que em 2014 não era uma coisa fácil você ter uma conta que podia entrar e sair dinheiro. Pode ser. Pode ser. Você vê que em 2000... O senhor pode ver que em 2014 não era fácil você ter uma conta que era fácil entrar e sair dinheiro que o Joesley teve até problema no banco dele na Suíça e eu tinha... Eu tinha tranquilidade para movimentar no banco sem nenhum problema. Mais alguma coisa, pessoal? Não. Eu acho que a gente pode já dar início. É muito curto o último anexo. Pode. Eu vou abrir outro termo. Eu acho que não é necessário. Pensando bem, ele é tão curto que é do Tony e do Juca. Isso é que fica descontento atualizado, eu acho. Não tem relação das compras. Dá de fácil aqui um salvar com. Então, peraí. Vamos encerrar aqui o termo número 8... 9, digo. Do dia 23. Luz, bolão, afunada. Pode parar só o nome. Não precisa parar o vídeo. Não precisa parar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto